O programa Estrada do Conhecimento, o PEC, é parte do acordo firmado entre Banco Mundial, Brasil e Governo do Estado do Tocantins e tem como objetivo subsidiar o Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado Sustentável, PDR-IS Banco Mundial. O programa Estrada do Conhecimento tem como prioridade promover educação efetiva e integrada, de modo a viabilizar o acesso à qualidade de vida e a inclusão social das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social às margens da rodovia Belém-Brasília. Dentre as cidades que foram contempladas pelo PEC estão Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Barrolândia, Colinas do Tocantins, Uguimil e Vanderlândia. O programa de caráter intersetorial conta com a participação de secretarias estaduais e autarquias, parcerias firmadas com instituições governamentais e não governamentais e contrapartida das prefeituras com custeio das realizações. 80% pagos pelo BIRD e 20% pagos pelo Governo do Estado. Comprometimento das reformas e ampliações, 100% financiadas pelo BIRD. Comprometimento das prefeituras, disponibilizar espaço físico, disponibilizar corpo técnico e professores e custeio para capacitações. Viabilizar a melhoria da qualidade do ensino nestas cidades, mediante a utilização de situações didáticas significativas. De forma a garantir a permanência do aluno na escola e desenvolver estratégias de ensino diversificadas. São ações que estarão sendo desenvolvidas simultaneamente com as reformas físicas e estruturais nas diversas escolas, nas cidades contempladas pelo programa. Por se tratarem de unidades que não mais se enquadram nos padrões técnicos atuais. Aliança do Tocantins Colégio Estadual Anitta Cassimiro Moreno Colinas do Tocantins Colégio Estadual Lacerdino Oliveira Campos Vanderlândia Colégio Estadual José Luiz Siqueira Vale ainda lembrar que as ações aqui propostas constituem apenas no ponto de partida frente aos objetivos a serem desenvolvidos. Nesse momento, torna-se imprescindível a mobilização e o empenho de todos, no intuito de juntos desenvolvermos medidas eficazes e essenciais ao aperfeiçoamento do processo, para promovermos uma educação integral e a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade social, às margens da Rodovia Belém-Brasília, BR-153. Tocantins